Caramelo tava numa vida perdida, comandando a favela, liderando o morro. Caramelo também puxava umas motos. Veja o exato momento em que Caramelo derruba o motoqueiro. Em sua ação, Caramelo tem a ajuda do negrinho da favela e o seu comparsa, que sai correndo e deixa Caramelo sozinho. Caramelo vai levar a moto. Mas Caramelo mudou de vida. Caramelo agora é gerente do Gerivá em Abadiânia. Caramelo agora comanda uma das redes do Gerivá. Caramelo agora tá tranquilo, tá rico, só desfrutando de sua riqueza. Caramelo recebe visitantes de todo o país. Caramelo tira foto, Caramelo recebe carinho. Caramelo agora tá de boa. Veja o exato momento em que recebe carinho de um de seus clientes. Caramelo se aquietou. Caramelo é top.